Eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui nessa casa e vou roubar uma galinha desse galinheiro. Hoje eu vou me fazer. Vou comer ela bem quentinha. Eita. Hoje eu vou me fazer aqui nessa granjinha. Isso é bicha brava. Então vai ser essa, vai ser essa. Ai meu Deus. Vai fazer muito barulho. Os donos vão vir. Ai meu Deus, eu preciso sair daqui rápido. Chamou muita atenção. Que bicho barulhento. Silêncio, silêncio. Que barulho é esse? Ei, tu tão roubando minhas galinhas. Mas agora, hoje eu tô preparada. Ladrão, agora vai ver. Ei. Isso é pra você nunca mais roubar galinha, seu cabra safado.